Era Natal na ilha de Sodor. Todas as locomotivas trabalhavam bastante. Thomas e Toby estavam atarifados carregando pessoas e remessas pra lá e pra cá ao longo do ramal. Todo mundo estava feliz. Apenas os carros de passageiros, Zane e Clarabel, reclamavam. Estavam montados. Resmungavam. Ficamos abarrotadas, abarrotadas. Ah, parem com isso. Falou Thomas. Cadê o espírito natalino de vocês? O Natal já está se aproximando. Ao lado dos trilhos havia um pequeno chalé e uma figura familiar assinando pra eles. É a senhora Kindly. Apitou Thomas. Feliz Natal. Thomas sempre se sentia melhor ao vê-la. O Natal não seria Natal sem a senhora Kindly. Falou consigo mesmo. Quando o trabalho acabou, Thomas foi encontrar as outras locomotivas. Todos haviam recebido polimento na pintura. Fez Gotham. Veja como estamos. Seu maquinista vai ter que trabalhar rápido pra deixar você tão elegante quanto a gente. Não se preocupe com isso. Falou, Thomas. Eu tenho uma coisa importante a dizer. Lembram que passou um ano desde que a senhora Kindly nos salvou de um terrível acidente? Vocês lembram que ela estava de cama e... É claro. Edward interrompeu. Você contou como ela acenou o roupão vermelho pra fora da janela avisando você de um deslizamento adiante. E você e Toby deram presentes a ela. Esse acrescentou. E o Sr. Topham Hatch a mandou para o litoral para que ela se recuperasse. Mas... Falaram as outras locomotivas. O resto de nós não agradeceu direito. Exato, disse Thomas. Pois agora eu acho que todos nós devemos dar a ela uma festa especial de Natal. Todos começaram a se empolgar e os maquinistas tinham quase certeza de que o Sr. Topham Hatch concordaria. Como de fato concordou. Todas as locomotivas estavam atarefadas fazendo planos quando bateu o silêncio. O Sr. Topham Hatch tinha más notícias. É, o tempo piorou muito. A senhora Kindly está presa na neve. Toby me disse que vai ajudar a socorrê-la. Você também deve ajudar, Thomas. Não haverá festa a menos que ajude. Thomas odiava a neve, mas disse corajosamente. Eu tentarei, senhor. Nós devemos socorrê-la. Nós devemos. Que boa, locomotiva. Você e Toby se sairão bem. Thomas enfrentou corajosamente os montes de neve. Às vezes ele os jogava para o lado. Às vezes eles não saíam do lugar. E os homens precisavam soltá-los. Mas chegando ao trecho próximo ao chalé, eles não conseguiram seguir adiante. Olha lá! Exclamou o foguista de Tom. Estamos aqui, hein? Um aceno em resposta veio de uma janela lá de cima. E em seguida eles ouviram um som familiar. É Terence, o trator. Falou Thomas. Ele veio ajudar também. Terence tinha um limpa-neves, é claro, e trabalhou muito para liberar o caminho até a linha férrea em segurança. Finalmente o socorro foi concluído. E Percy levou os ferroviários cansados para casa. Terence se despediu da senhora Kindley e prometeu tomar conta do chalé. Enquanto via os outros partirem. As locomotivas ficaram satisfeitas. Não havia caído mais neve. Mas o pátio estava escuro. Não se via ninguém. O coração de Thomas se entristeceu. De repente todas as luzes se acenderam. Que cena maravilhosa aguardava a senhora Kindley. Muito bem. Parabenizou o senhor Topahert. Estou muito orgulhoso de todos vocês. A senhora Kindley fez um agradecimento especial às locomotivas menores. Thomas e Toby, eles são velhos amigos. Ela disse. E agora, Percy, você é meu amigo também. Percy ficou muito contente. Três vivas para a senhora Kindley. Ele falou. Pip, pip, pip. Apitaram todos. Um feliz Natal a todos. Um feliz Natal a todos. Um feliz Natal a todos. E um bom ano novo. Thomas, a locomotiva Vapor e os seus amigos acharam aquele o melhor Natal de todos. E a senhora Kindley não poderia pensar em nenhum outro lugar melhor para se viver do que aqui. Junto a eles, na ilha de Sodor.